Foi no trecho que liga Francisco Beltrão a Itapejara do Oeste pela PR-566. Esse caminhão saiu da pista, bateu em algumas árvores, quebrou o poste de telefonia e só parou em uma lavoura. Os bombeiros foram acionados para atender o motorista, porém ele não sofreu ferimentos. O motorista se perdeu na curva e acabou tombando o caminhão, não envolvendo nenhum outro veículo e infelizmente ninguém saiu ferido, ele até recusou o encaminhamento pelo corpo dos bombeiros. Após o acidente, foi acionado um guincho para remover o caminhão Câmara Fria, que estava vazio. A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para fazer o registro da ocorrência e controlou o tráfego de veículos no local.